Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Vitor. Prazer em reencontrá-los. Bom dia a todos. É um prazer imenso reencontrá-los. Vocês da imprensa. É um prazer muito grande retornar à Goiânia. Deixar vocês à vontade para as perguntas. Obrigado, professor. Seja bem-vindo a Goiás. Você teve uma passagem aqui magnífica pelo Atlético em 2016. Volta agora com um currículo ainda melhor, que foi o acesso ano passado pelo CSA. Mas para assumir um Vila Nova, que vem recebendo algumas críticas. O Eduardo Batista saiu com baixíssimo aproveitamento. Quero saber como você recebeu esse convite do Vila. A torcida, a princípio, adorou a sua contratação. E gostaria também que você já se dirigisse a ela, que está te acompanhando ao vivo no globesport.com.br. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade. coração grato pela oportunidade. Agradecer ao presidente Cival, Cid Clei, toda a diretoria, pela confiança em meu trabalho. Muito feliz e lisonjeada com esse convite do Vila Nova, para que eu pudesse assumir a equipe na sequência da Série B. Eu tenho a convicção que eu não precisava pensar duas vezes, quando eu fui contactado pela diretoria, por conhecer o clube, por conhecer o momento que o clube vive e ter a certeza de que eu fiz a escolha certa. Então, assim, fico muito feliz, eu e minha família, de retornar para a Goiânia, para retornar para um clube do tamanho do Vila Nova e entender que a gente tem os nossos objetivos na sequência, entendendo o que vem acontecendo com o Vila nos três últimos anos, nos dois últimos anos, é muito perto do acesso e a gente tem a convicção da escolha certa. A questão do momento que você fala que o Vila vem vivendo na competição, primeiro a gente precisa chegar e dar continuidade ao trabalho iniciado pelo Humberto e que o Eduardo, que é um profissional muito capacitado, vinha fazendo. A gente vai dar continuidade ao trabalho dele, entendendo, contextualizando tudo, todo o momento do Vila, para que a gente possa, ao decorrer do trabalho, implementando a nossa ideia, nosso conceito e nossa filosofia de trabalho. Mas chego com uma expectativa muito boa em buscar um objetivo único que o Vila Nova tem, uma meta única, que é o acesso. A gente não pode pensar em outra coisa. É claro que a gente está com a luz amarela acesa, a gente está com o estado porque a gente não pode, o Vila Nova não pode olhar para trás e não pode pensar em Z4. A gente tem algumas mini-metas que a gente vai criar para alcançar essa meta, que é o sonho e desejo de todos os vilanovenses de acender a Série A. Marcelo, foram dois acessos da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, uma passagem interessante pelo CSA também esse ano, apesar da sua saída de lá, ainda no início do Brasileirão. Mas eu imagino que você vem aqui por ser um treinador experiente, com um currículo interessante, mas que passou a conhecer muito dessa Série B também. O Vila tem uma diretoria de futebol que a gente vê trabalhar, mas você vem também com a responsabilidade de auxiliar no processo de contratação, falando especificamente ali no setor ofensivo, que é algo que a gente vê uma certa deficiência, que a torcida cobra também. O Marcelo Cabo volta para o futebol goiano, com certeza, mais amadurecido, mais experiente, porque você teve uma trajetória no passado recente no CSA, onde eu consegui com muito êxito um vice-campeonato, eu tenho dois acessos nos últimos três Série Bs, então é uma competição que eu conheço muito bem em todas as fases dela. Eu já fui campeão, já fui vice, já fui último colocado, já briguei para não cair, então assim, é uma competição que eu tenho conhecimento vasto dela e eu acho que a gente agregando isso à diretoria, a tudo que o Vila Nova viveu nos últimos anos, eu acho que a gente vai ser feliz junto aqui e buscar os nossos objetivos. Claro que a gente tem muito trabalho, é uma competição que cada ano fica mais homogênea, ela fica mais difícil pelo seu modelo de competição, mas a gente sabe que a gente é capaz de tornar o nosso sonho realidade, não vai ser fácil, mas é em virtude de muito trabalho. Quanto às contratações, ontem a gente chegou oito da noite e terminamos uma reunião meia-noite no hotel, então nós já chegamos trabalhando desde o momento que a gente acertou o nosso contrato aqui, a gente já estava em comunicação com o Sid Clay, com o Ecival. A questão de contratação, todo o departamento do futebol vai sentar, vai analisar e a gente vai tomar uma decisão em conjunto. Aqui a responsabilidade técnica é minha, mas a última palavra é do presidente e passando pelo Sid Clay, que é o nosso diretor. Então a gente trabalha como um colegiado, claro que duas, três cabeças, quatro cabeças, pensa muito melhor do que uma. Então a gente vai sempre sentar, trocar ideia, mas claro que a questão técnica passa por mim, as indicações também vão passar por mim, a gente já tem trabalhado bastante desde o momento que a gente acertou na noite de domingo e com certeza a gente está trabalhando bastante porque a gente já tem a novidade essa semana, a diretoria não vai medir esforços para que a gente possa ter um Vila Nova mais forte do que já é. Então a gente está trabalhando bastante e esperamos contemplar a nossa torcida essa semana já com uma novidade para esse jogo do América. Marcelo, o torcedor do Vila Nova está louco por um centroavante. O Sid Clay e o Ecival sonham com um centroavante todo dia. E nas redes sociais eles perguntam toda hora. Um disse assim, um torcedor, Pasqueto está num grupo de WhatsApp que o Marcelo acertou e pediu a vinda do Viçosa. Vocês foram campeões no Atlético. Ele está sem jogar no América Mineiro. Você indicaria ou indicou o Júnior Viçosa para o Vila Nova? Não, é verdade, não indiquei. O nome do Júnior Viçosa em nossas reuniões não foi nem cogitado. Bem simples e bem objetivo. A gente está buscando essa camisa 9. Já é a razão da minha insônia. Eu já tenho dormido pouco por causa disso. Eu acho que o presidente e o Sid Clay e o Jéssica já não vêm dormindo há algum tempo. Toda a diretoria. A gente sabe. Eu sou um amigo particular do Ecival. Ao longo desses três anos, a gente já vem conversando. Eu acho que tem três anos que ele não dorme direito em busca desse 9. O Sid Clay também adquiriu uns cabelos brancos ali. Depois que ele começou a ir atrás dessa camisa 9, não é fácil. Mas a gente tem uma lista de camisa 9. E a gente vai contratar uma camisa 9. Isso eu garanto para a torcida. Eu garanto não. Meu presidente já me garantiu o Sid Clay. Vai chegar um camisa 9 e a gente vai buscar. Mas a gente não... O Vila Nova, ele não pode errar nas contratações. Principalmente uma contratação de um camisa 9, né? Que é um jogador que a gente vem contemplando há algum tempo para trazê-lo. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muita responsabilidade e muito critério nessa contratação. Aqui no Atlético você tinha um time muito ofensivo. Você foi para o CSA, teve um jogo aqui contra o Vila que você ganhou. Você disse, eu armei meu time para ficar atrás, baseado no que o Emerson Maria faz fora de casa. E você ganhou aqui com o gol do Michel Douglas. Como é que o torcedor do Vila vai ver o time montado por você? Meu time não é um time engessado. Eu tenho um conceito de jogo. Eu conheço a Série B muito bem. Eu sei que cada logística tem que ser bem feita. É diferente. Cada adversário que você vai pegar, você precisa estudar ele minuciosamente. Você tem que ter um modelo para jogar em casa, um modelo para jogar fora de casa. Mas a minha equipe existe uma característica de gostar da bola, de jogar, de marcar pressão, de querer jogar no campo do adversário. Porque eu acho que você tem que ter esse modelo de jogo tanto fora quanto dentro de casa. Mas se você tem que estudar cada adversário, cada jogo é um modelo que você precisa usar. Você precisa estudar e principalmente atacar aquilo que o adversário tem de vulnerabilidade e deter eles naquilo que ele tem de virtude. Então, por isso que eu tenho o Gabriel como meu auxiliar. Nós temos o nosso analista de desempenho. Eu tenho meus auxiliares para que a gente possa, sim, cada jogo encarar como uma final. Nós temos 29 finais para alcançar o nosso objetivo. Então, cada jogo é um estudo, cada jogo é uma análise, cada jogo é um modelo que a gente vai levar. Cabo, você falou em alguns nomes. Você pensa em trazer alguns jogadores do CSA, por exemplo, Vitor Paraíba, Gersinho, para compor o ataque do Vila? Não, esses jogadores não. Esses jogadores são jogadores muito jovens. A gente precisa trazer um jogador para o Vila, que ele chegue e coloque a camisa e jogue. Já conversou isso com a diretoria. Então, esses jogadores são jogadores jovens. E esse modelo de jogador nós já temos aqui. A gente precisa trazer um jogador com mais punch, com mais rodagem. Um jogador para chegar e a gente olhar e falar, esse vai nos ajudar, esse vai resolver o nosso problema. Não que o Vitor, não que o Gersinho não vai resolver. Mas são jogadores que eu lancei do Sub-20, porque eu gosto muito de olhar para a base. Eu gosto muito de lançar jogadores, como eu fiz, no caso, com o Luiz Fernando, que hoje está no Botafogo. O Vitor, que hoje já é uma realidade dentro do CSA. E eu quero fazer esse trabalho também, muito agregado com a base. Eu costumo dizer que o oxigênio de um clube é a base. E se a gente tem uma base e investe nessa base, a gente tem que olhar para ela. A gente tem que revelar jogador, sim. Mas o momento pede. Contratações pontuais. E aquele jogador que venha para agregar muito valor dentro do nosso contexto. Agora, falando em experiência, no caso, o atacante Moisés, que já jogou aqui no Vila duas vezes e está no ABC de Natal. Aliás, ele saiu do ABC por conta de salários atrasados. Seria um bom nome para trazer para o Vila? Não, não passa na minha cabeça trazer o Moisés. Conheço bem, respeito, mas não passa na minha cabeça. Marcelo, você falou que, primeiro, bom dia. Você falou que conhece bem todas as fases da Série B. Já se passa um período. Você falou que tem 29 finais. Quantos jogos desses do Vila Nova você já assistiu, desde que o presidente te ligou? E como que está a missão do Vila? Você acha que é muito difícil para poder chegar lá em cima? Terça-noite, eu não faço programação com a família nem com ninguém. Sexta-noite e sábado à tarde. Eu assisto todos os jogos da Série B. Eu sou um apaixonado pela Série B. Claro que eu trabalhei a minha carreira para chegar na Série A, como eu tenho duas Série A. Mas é uma coisa que está dentro de mim. Eu sou apaixonado pela competição. Então, eu devo ter visto mais ou menos quatro ou cinco jogos do Vila, como de outras equipes também. Conheço bem o plantel, acompanhei bem o trabalho. O fato de eu trabalhar em Goiânia, ter estado aqui um ano e meio, você acaba se apegando com o futebol do estado. Então, eu acompanhei o campeonato estadual, eu acompanho as equipes na Copa do Brasil e acompanho na Série B. Então, assim, eu tenho um pleno conhecimento da equipe. Claro que eu já fiz uma reunião prévia com a comissão técnica lá. E a gente vai fazer mais reuniões essa semana. Onde eu tive uma reunião de quase três horas. Eu não sei de que nem dormi o direito. Estou lá do hotel meia-noite. A gente já conversando sobre o elenco, sobre o que a gente pensa, sobre o planejamento. Uma coisa, a torcida do Vila Nova, e eu quero já, nesse momento, aproveitar a grande audiência, agradecer a ela a receptividade, a confiança no meu trabalho. E a torcida vilanovense, ela pode ter certeza que o Marcelo vai trabalhar 24 horas para realizar esse sonho dela, que é o acesso para a Série A. Sabemos que não é fácil. Eu não externo meta e eu não prometo nada a ninguém. O que eu prometo é o seguinte, eu fui dormir às 2h30 da manhã, acordei às 6h30 da manhã, já olhando o vídeo, já olhando o jogo, porque eu vou trabalhar 24 horas para realizar esse sonho da nossa torcida. Mas a gente agora tem que ter muita tranquilidade para poder não errar nas contratações e contratação que vem agregar ao nosso trabalho. Você disse aí sobre a insônia que o Camisa Nova está gerando na diretoria. O Ecival já fala isso há muito tempo também. Mas o sucesso ofensivo do Vila, no caso o insucesso nos últimos anos, é só por causa dessa peça ou você acha que dá para ajustar também com o modelo de jogo, com outro tipo de ajuste? Eu vou procurar entender um pouco mais o contexto. O que eu estou vendo, eu estou vendo de fora. Mas eu preciso entender internamente o que está acontecendo. Eu já tive uma boa reunião com o Cid Clay, agora tive uma reunião com a comissão técnica, terei mais reuniões para entender, para que a gente possa tomar as decisões. Mas a insônia com o ataque, a insônia do Camisa Nova não é só do Vila Nova não. O Flamengo está atrás de um Camisa Nova aí, mais um e não consegue. E olha que a gente tem alguns milhões lá para contratar e tem essa dificuldade também. Isso não é um privilégio só do CSA, de ter essa insônia em busca do Camisa Nova. Mas eu tenho certeza que a capacidade do Ecival, do nosso presidente, da nossa diretoria, a gente está bem perto de alcançar essa peça para que a gente possa apresentar a nossa torcida. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gabriel. Primeiro sucesso aqui no Vila. Desde o anúncio oficial da saída do Eduardo para o anúncio da sua chegada, não foi nem 24 horas. Você fala que você já tem uma amizade com o Ecival de uma longa data. Foi uma decisão fácil? Quando o Ecival ligou e falou, Marcelo, quer vir para o Vila, foi uma decisão fácil, rápida de tomar? O primeiro contato foi quase que na madrugada de sábado, e eu sinalizei que eu gostaria de ouvir uma proposta pela confiança que eu tenho no Ecival, pela nossa amizade, pela confiança que eu tenho no trabalho do Cid Cleide, de toda a diretoria. Eu sei e eu conheço a evolução do Vila nesses últimos três anos. Eu cheguei aqui em 2016, eu via um Vila e hoje eu encontro um outro Vila Nova. Nunca foi fácil enfrentar o Vila Nova. Sempre foi um adversário muito árduo que eu enfrentei. Eu tenho uma demissão que o meu presidente ali me demitiu contra o Figueirense. Eles foram lá nos capele, ganharam do meu time e eu fui demitido. E eu sei a força que essa torcida tem. Então a gente analisa todo um contexto para fazer a nossa escolha. Então já de antemão eu já convoco a nossa torcida, que ela seja nosso, não o décimo segundo jogador, mas que ele seja nosso primeiro jogador. E que eu encontre um Serra Dourada bem cheio no sábado, para a gente começar a retomar os caminhos da vitória e buscar o nosso objetivo. Mas quando o presidente, o Cid Cleide, me fez o contato, quase que na madrugada de sábado para domingo, foi um primeiro contato e eu já de antemão falei que gostaria de ouvir, eu tinha interesse. Aí no dia de domingo a gente evoluiu, demorou um pouquinho, mas que no final da tarde de domingo, foi de uma alegria muito grande para mim e para a minha família aceitar o convite do Vila Nova e pegar essa empreitada. Fica difícil não traçar um paralelo em relação ao Goiás do ano passado, que o Elio dos Anjos foi mandado embora depois de perder o clássico aqui para o Vila justamente, o que aconteceu com o Eduardo Batista, só que naquela ocasião o Goiás tinha menos pontos e estava a 10 pontos do G4. Hoje o Vila está a 7. Você fala muito em acesso, em acesso, em acesso. É realmente possível? O Rafael Santos estava falando agora que o primeiro passo era sair perto da zona, que hoje o Vila é o primeiro clube acima. Realmente, traçando esse paralelo com o Goiás, essa arrancada nessas 29 finais que você disse, é realmente possível o Vila subir? Bons exemplos é para ser seguido. Eu não aceitaria um convite do Vila se eu não tivesse a convicção que é possível a gente subir. Senão eu não viria para o Vila para brigar para não cair. Eu não tenho essa ideia. Isso não passa pela minha cabeça. Eu penso grande, eu penso alto. Eu já começo a sonhar com o Vila em 2020 na Série A. Eu não posso pensar diferente. Eu não posso chegar em um clube desse tamanho aqui e ficar olhando para trás, brigar para não cair. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. A gente vai ter muito trabalho, a gente vai ter muito trabalho. Mas quando eu cheguei no Atlético aqui em 2016, tinha acabado de sair de uma eliminação do estadual na semifinal. Era um grupo que todo mundo achava que ia brigar para não cair. E eu fui campeão quase que de ponta a ponta. Quando eu cheguei no CSA, o time vinha da Série C e falou, é o vigésimo colocado. Nós fomos vice-campeões. Então eu já chego sonhando. E os meus sonhos eu gosto de fazer realidade. Marcelo, bem-vindo a Goiânia novamente. Prazer em encontrá-lo. Tem oportunidade de encontrar contigo ontem no aeroporto para te recepcionar e agora tendo a oportunidade também de te entrevistar. Eu gostaria que você me falasse sobre um jogador específico que durante o período da Copa América, nós tivemos a maior parte dos treinos abertos aqui no Vila Nova. Eu pude ver que Bruno Mota vem se destacando no ataque. Durante a coletiva, várias perguntas sobre um possível atacante chegando. Mas e dentro desse elenco? Você vê que Bruno Mota, Matheus Anderson, temos outros atacantes também, podem fazer essa característica caso o Vila Nova não encontre um centro-avante no mercado? Você não pode jogar uma Série B se você não tiver um elenco. Você não sobe com 11 jogadores. Eu vou ter agora 5 jogos em 15 dias. Se eu não tiver um elenco, um substituto à altura, você não chega com sucesso a uma competição como a Série B com 11, 12, 13, 14 jogadores. Você precisa ter um elenco forte, porque vamos ter sequência de jogos, vamos precisar descansar o jogador. Então eu quero, quando eu tirar o jogador, colocar o outro jogador, que o nível seja linear, que a gente não perca nível técnico, e nem tático e nem físico. Então a gente precisa ter um elenco competitivo. E você não é campeão, você não tem um acesso, porque senão você não tiver um elenco homogêneo, um elenco forte, um elenco que a gente possa brigar em cima da tabela. Eu não vou individualizar a questão de nenhum jogador, porque essas coisas... Eu costumo dizer que toda a equipe que eu trabalho, o craque é a força do elenco. Sempre usei esse termo. Então o maior craque do Vila Nova hoje é o seu elenco. A maior virtude é o seu elenco. Então a individualidade a gente trata internamente, e externamente a gente coloca a força do grupo, a força do elenco. O teu estilo é bastante ofensivo. A gente já acompanha nos seus últimos trabalhos, pelo menos aqui no Atlético em 2016, o time marcou muitos gols ao longo da Série B. E você tem dois jogadores no elenco que têm características ofensivas muito boas, um chute muito bom, o Elias e o Alan Mineiro. Dá para os dois jogarem juntos nesse meio campo do Vila Nova? E outro detalhe, dentro dessa pergunta, queria que você falasse sobre o Gabriel Cabo, desde que ele saiu aqui do Atlético Goianiense em 2017, são dois anos fora, o quanto ele evoluiu ao seu lado, como é o trabalho dia a dia, nessa relação aí, pai e filho? Eu preciso entender um pouco mais do elenco, a gente precisa fazer o omelete sabendo os ovos que tem. Eu não posso chegar para você agora e dizer, pode jogar os dois juntos, não pode, qual é o conceito de jogo que eu vou ter, qual o planejamento tático que eu vou elaborar, porque seria prematuro da minha parte. Eu tenho uma ideia, mas eu preciso evoluir isso no dia a dia. Então, assim, são dois grandes jogadores, são dois camisas 10, que o Elias foi meu jogador na Ponte Preta, e eu conheço bem o Alan. Eu reputo que o Alan seja um dos melhores camisas 10 da Série B, ao longo dos anos, o que ele já desenvolveu aqui, a sua capacidade no Vila Nova. Então, a gente vai entender o que o elenco pode me dar, para eu poder criar o conceito, e como eu vou jogar, como eu vou usar esses jogadores, para que a gente possa tirar o melhor deles individual, em prol do coletivo. O Gabriel, todos sabem a história dele, ele teve que interromper a sua carreira em 2016, e dali ele optou em seguir. Eu não queria muito, eu queria que ele fosse médico ou engenheiro, mas não tem jeito, está no DNA, está na família, joga futebol desde os seis anos, teve uma carreira curta, mas uma carreira eu acho que ele aproveitou bastante como jogador, e daí ele começou a se preparar, entrou, foi fazer educação física, começou na base do Atlético, depois ele já foi como analista de desempenho comigo para o Figueirense, depois já como auxiliar no Guarani, passou no Resende, e no CSA já como meu auxiliar, e como o Rodolfo agora é um auxiliar permanente do CSA, e ficou, o Gabriel agora segue como meu primeiro auxiliar, fez os cursos necessários da CBF Academy, me vem se preparando, vem estudando bastante, apesar de jovem, mas tem muito conteúdo, e cara, a gente costuma dizer que o futebol é confiança, e eu tenho certeza que hoje, dentro de todos os meus pares, o cara que eu mais confio é ele, é meu filho, é o cara que, só que ele tem um problema sério, ele não é remunerado para trabalhar 24 horas, mas ele trabalha de 24 horas, depois de duas horas da manhã eu falo, vai lá, pega esse vídeo, analisa esse jogador, vai dormir mais tarde, então ele é o cara que trabalha 24 horas, mas eu estou muito feliz, porque ele tem se preparado bastante, ele está ao meu lado, porque ele é muito capacitado, não pelo sobrenome, e ele tem provado isso ao longo do nosso trabalho, e está muito feliz, veio para a Goiânia, onde a esposa dele mora, onde ele vai ser papai em novembro, então ele vai poder acompanhar o nascimento do filho, que a gente tinha essa dificuldade, a minha nora é uma vila-novense, acho que a família está muito alegre por isso, então assim, eu acho que é de uma felicidade muito grande, tudo isso que está acontecendo comigo, com a minha família, em retornar para a Goiânia. Marcelo, bom dia, bom dia, após cada insucesso de resultados, muitos questionam os jogadores, ah, o que está faltando, eles destacam que não falta vontade, não falta trabalho, você chega prometendo trabalho, muitos falam que falta um algo a mais, o que é esse algo a mais, só o trabalho vai resolver a situação do vila? É, como eu falei anteriormente para o seu companheiro, eu entendo o vila hoje muito de fora, eu estou chegando, estou sendo apresentado, mas a tua análise de fora, ela não pode ser fidedigna, às vezes você tem uma análise, por exemplo, eu tinha analisado algumas coisas, cheguei aqui conversando, com a comissão técnica, com a diretoria, você já vê uma coisa de forma diferente, então assim, é importante primeiro a gente contextualizar, a gente entender, para depois a gente formar uma opinião, para que a gente, o futebol você precisa ter muito equilíbrio, muita sabedoria, para você minimizar seus erros, até na sua fala, então é importante a gente entender, um pouquinho o processo interno, para que depois a gente possa externar alguma coisa. Estreia contra um América, que também vive um momento um pouquinho conturbado, é melhor em estrear com um adversário assim, ou é um tipo de jogo bem traiçoeiro, por toda a situação que vive também, esse próximo adversário? Série B não dá para escolher adversário, Série B é uma das poucas competições, que o último ganha do primeiro, e quando você olha o jogo, você fala, por que esse cara está em último? Porque ele ganhou do primeiro, você vê a rodada agora, de quatro times que estavam no G4, outras perderam, então eu falo, talvez seja uma competição mais democrática, que eu já participei, porque a Série B, ela contextualiza isso, então a gente precisa entender, que a gente não pode escolher adversário, o América, se você analisar o elenco do América, é um elenco que foi formatado, para buscar o título, mas isso, a história da Série B leva a isso, eu vivi o Ceará em 2015, que era um time que tinha sido campeão, da Copa do Nordeste formado, para ser campeão, eu cheguei lá em 20º colocado, então assim, a gente também não pode chegar, não, vamos pegar o América, troca de treinador, eu também vi o jogo do América com o Figueirense, eles tinham vindo de uma intertemporada muito positiva, vencendo em jogo treino atlético, cruzeiro, toda uma ideia, e tomou de quatro em casa, essa é a Série B, Série B, você tem que estar preparado para as armadilhas, que ela te proporciona, então você precisa estar sempre atento, encarar todo jogo, como se fosse o último jogo da vida. Marcelo, é prazer reencontrá-lo. Alex, que prazer reencontrá-lo, você estava quietinho aí no cantinho, né? Acompanhando aqui atentamente, e saber de você, a respeito até das suas experiências, disse que é um treinador que acompanha bem a Série B, já há algum tempo, se essa situação do Vila se assemelha com alguma, na qual você já passou, e se dá para fazer algum comparativo, com alguma outra passagem sua em outro clube. O Vila é um novo desafio, por quê? Os meus dois acessos, eu peguei o trabalho no início, né? Eu vindo do CSA, a gente tinha sido campeão estadual, eu já tinha entendido, fiz os ajustes das trocas, e a gente iniciou uma competição, já eu comandando. O Atlético, eu cheguei faltando uma semana, mas veio uma base mantida, mesmo tendo aquela eliminação, a diretoria acreditava que aquele time era muito competente, é a diferença que eu pego o time na nona rodada aqui, e no Atlético eu peguei na primeira rodada. Para mim é um novo desafio, e talvez em uma nova situação, que eu também quero ter um acesso pegando um trabalho, com certeza um trabalho muito bem feito pelo Eduardo, que é um treinador muito competente, um treinador que dispensa qualquer tipo de comentário, deixa um legado, e a gente tem que aproveitar esse legado e iniciar. Então, para mim, é um desafio ter um acesso, pegando um trabalho em andamento. E para mim é muito prazeroso poder ter essa oportunidade. Saber a respeito também da comissão, que chega com você, quem vem, em especial da preparação física, que a gente acompanhou de perto em alguns momentos no CSA, era um forte também que tinha equipe, no ano passado na Série B, você traz um profissional que trabalhava com você por lá, já trabalhou em outras oportunidades. Espero que, nesse sentido, apesar de não ter mais uma intertemporada, para poder trabalhar. É, chega comigo o Gabriel, meu auxiliar, o Léo Cupertino, que é o preparador físico, já me acompanha há algum tempo. É muito bacana, que a diretoria do Vila Nova fez, e foi uma ideia nossa, e não poderia ser diferente, pelo que eu conheço eles, a manutenção dos profissionais, que aqui já estavam. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é um trabalho agregado, a gente vai utilizar muito bem esses profissionais que aqui estão, e a função deles, a gente vai determinar, porque a gente, as conquistas não é só do Marcelo, não é do Gabriel, não é do Esival, não é, é de uma equipe de trabalho. Então, a gente, capitania, a gente lidera, mas sabendo que a gente pode tirar o melhor de cada profissional, porque, se o porteiro não abrir o portão direito, eu entro, bato com o meu carro, e eu vou chegar aqui já preocupado para trabalhar com a cabeça ruim. Então, do porteiro ao presidente, a gente tem que ter um contexto, e uma equipe bem coesa para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Um abraço, um bom dia para vocês, um prazer reencontrá-los. Só para atender ao tempo, pessoal. Precisava de uma água, hein, Gabriel? Só falei. Agora sim, podemos cumprimentar o Marcelo Cabo, o novo técnico do Gramal.